Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui no canal, seguindo o nosso projeto Leitura do Manancial, hoje dia 3 de fevereiro, leitura bíblica Lucas, capítulo 14, de 25 a 35. Uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, disse Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. O qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com dez mil pode ir de encontro ao que vem contra ele com vinte mil? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e perde condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Título da Devocional, escrita por Samuel Mouta, O Custo do Discipulado, verso 33, Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O texto de hoje nos mostra a seriedade da decisão de seguir Jesus, e o alto preço a ser pago pelo discipulado. Não é que Jesus estivesse desprezando o amor e cuidado com a família e até a própria vida, conforme diz o verso 26. Ele estava realçando o quão mais elevado é o privilégio de segui-lo. O Senhor compara a decisão do discipulado ao homem que vai construir uma torre, ou a um rei que vai declarar guerra a outro reino, pois há que primeiro se fazer os cálculos. Para não passar vergonha. Assim, a decisão de seguir Cristo não deve ser emotiva somente, mas uma decisão séria e consciente. Por três vezes, verso 26, verso 27, verso 33, Jesus repete a expressão, não pode ser meu discípulo. Há aqueles que não estão prontos a pagar o preço de uma vida cristã dedicada a obedecer por inteiro a vontade do Senhor, renunciando a si mesmos, como diz o verso 27. Por isso, diante de uma sociedade tão relativista, onde até as igrejas são influenciadas pelas facilidades e concessões na vida cristã, precisamos assumir uma postura de quem está pronto a pagar o preço de entregar-se por inteiro, custe o que custar. Não vamos negar a fé, envergonhar o Evangelho, entristecer o nosso Salvador, ou retroceder ao pecado. Vamos pagar o preço de um discipulado autêntico para a glória de Deus. Você está pronto a pagar o preço de ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Compartilhe a devocional com seus amigos, com grupos de WhatsApp da igreja, especialmente os irmãos, como falo sempre, da terceira idade, a melhor idade, a felicidade, aqueles que já não têm olhos, boa visão, para ler as letras. Compartilhe. Deus abençoe.